Música 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 Feliz Berto, é muito quente, hein? Música 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 O cara é ventinho. Não está muito quente para jogar? Quente demais, acho que está uns 30 e tantos graus, viu? Para quem está acima dos 60, o bicho pega, não é? Oh, parabéns! Você está curtindo, bem? Curtindo, não é isso? Importante é isso, não é não? Você deve precisar jogar, pai. Eu não, sou jogador de basquete. Mas com um time que vem de Salvador, é excelente. Mostrar a qualidade da ilha. Eu também só vou em baba brinquedo assim, sabe? Que gostoso. Estou aqui com os organizadores. Prazer, prazer. Bem-vindo aqui na ilha. Estamos aqui para a convite do nosso amigo Beto, né? Betinho aqui na ilha. E nós vimos com os veteranos, é de 50 anos acima. Tem pessoas aqui que tem 60 anos, 65 anos. Estão participando dessa competição, dessa brincadeira. Então é muito importante essa confraternização e essa união do mundo. É fantástico. Parabéns ao Ventinho Florentino. Eu tenho que agradecer. Isso aí foi o Peugeot. Então você vê o esforço que o pessoal de fora agradece natural, né? Então isso aí é a luta que você me vê no futebol da ilha. Não tem ele que tenha específico, na verdade. E está aí a resposta. Isso aí depois nós conversamos mais que eu vou ver os pessoal ali. Vai, 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 é isso aí. Vai, 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 é isso aí. Vai, vai, vai. Olha que nós temos aqui pessoas que estão correndo mais que meninos. Como vai, amigo? Tudo bom? Você está curtindo esse momento? É um time que vem de Salvador. É um time que é visitante, nós temos que tratarmos bem. E você? É retorno. Como chegou lá, a gente tratou super bem. Então nós temos que fazer um esporte dentro de uma educação para que eles saibam satisfeitos, né, João? É um momento de confraternização da gente, a gente aqui, nesse momento aí, quando eu vi o pessoal de Salvador, a gente abraça esse momento de confraternização entre as tribos aqui, né? É gostoso de ver. Graças a Deus aqui, 61 anos aqui correndo, 61 anos correndo igual um menino. Uma palca... Vai jogar? Sim, tá bem, irmão. Ele já caiu.